Música Meu nome é Fernanda, eu trabalho no cultivo na APEP. Meu nome é Kenia, sou nutricionista da APEP. Meu nome é Davi, eu sou do cultivo. Me chamo Laira Fernanda. Meu nome é Larissa Cabral, sou responsável pelo berçário e aclimatação. Aqui ficam as mudas e aqui eu faço a irrigação uma vez por dia. Eu gosto de acompanhar ela desde a estaca que eu tiro, até elas ficarem grandonas aí. Eu tenho o maior jogador por elas. Trabalhar na APEP de um modo geral eu acho que é uma coisa muito boa. Tanto pelo serviço que é feito, tanto pelas pessoas que estão aqui. Que é uma coisa nova, diferente, que eu nunca tinha feito, nunca me imaginei fazendo. Mas é muito bom, ensinam muita coisa, a gente aprende muita coisa, vê muita coisa diferente todo dia. Sou reconhecida pelo que eu faço. Quando eu entrei na APEP foi num momento que eu estava bem mal na minha vida. Muita gente fala que maconha não dá nada na sua vida, não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade a maconha me proporcionou tudo que eu sempre sonhei. Me deu um emprego digno, um lugar que eu me sinto valorizada. E agora eu vou viver esse grande sonho todo dia. Mudando pra cá, pra Miguel. Estando na fazenda todos os dias. E trabalhando nesse lugar que é uma grande família. Então eu estou muito feliz, muito realizada. Super amarrada em tudo isso que está acontecendo. E é isso. Bora pra frente. Eu amo estar aqui demais. Espero estar atendendo muito mais família, ajudando as pessoas. É muito bom. Vem com disposição pra salvar a vida, ajudar o próximo, né? Que é muito importante. E nosso objetivo é isso, melhorar cada vez mais. E a APEP é uma só, né? A gente, estão todos no mesmo propósito. E é isso.